Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023. Eu sou Sebastião Garcia, Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Depois do Natal, é hora de trocar os presentes. Consumidor tem direito e empreendedor pode fazer novas vendas. O aumento da licença paternidade e maternidade foi a maior tendência das empresas este ano em relação a benefícios oferecidos a seus funcionários. E ainda 13 bancos aderem ao projeto Celular Seguro. Ele pretende coibir o roubo de mais de 2.700 celulares por dia no país. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Depois do Natal, é hora de trocar os presentes. O consumidor tem direito e o empresário ainda pode vender mais. Quem vai explicar os direitos do consumidor e as obrigações do empreendedor é a assessora jurídica da Fê Comércio São Paulo, Ana Paula Locozelli. Essa questão das trocas é interessante porque a gente tem que olhar as obrigações legais e os usos e costumes que existem nas lojas, porque é uma tradição também, que nem você disse, o Natal, a gente tem amigo secreto. Então, posso trocar o presente ou não posso? A gente tem, então, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece algumas regras em relação a trocas de mercadorias. Mas aí essa troca que o código trata diz respeito a produtos que têm defeito ou vício. Então, se o produto chegou na sua casa, ele está quebrado, se você liga ele e depois ele tem um problema logo quando você comprou esse produto, você tem direito a uma troca daquele produto. Aí a gente tem as regras para produtos duráveis e produtos não duráveis. No caso de produtos duráveis, que são eletrodomésticos, um fogão, uma geladeira, são 90 dias que existe o prazo para a troca. E no caso de produtos não duráveis, são roupas e alimentos, de repente, que veio com vencido, vencido não, ou com algum problema ali que a gente detectou. Então, aí são 30 dias para essa troca. E a assessora explica que as trocas por problemas de tamanho, cor ou modelo dependem do bom senso do empresário que deseja cativar o cliente. O comerciante, normalmente, ele estabelece regras de troca. Como que ele faz? Ele determina as datas que podem ser trocadas daqueles produtos, de que forma tem que vir o produto, por exemplo, sempre com a etiqueta. Tem alguns que exigem a apresentação da nota fiscal. Mas, muitas vezes, quando a gente vê a questão de presente, não exige a nota fiscal. Mas aquele produto tem que estar com a etiqueta e não pode ter sido usado também, porque são condições que o lojista estabelece. Então, a gente vê muito, é muito usual hoje no comércio, a gente ter as regras claras para a troca de mercadorias no caso de presente. Então, quando eu for comprar um presente, o consumidor, ele questiona, né? Ah, esse produto pode ser trocado? Então, tem muita loja que coloca uma etiqueta, que aí você sabe que aquele produto vai ser um presente e vai poder ser trocado. E o consumidor, ele tem que se ater a essas regras, que aí não existe nenhum problema entre o fornecedor e o consumidor. Então, essa relação harmônica que é sempre importante entre as partes, nesse caso aí, que são os lojistas e os consumidores que ganharam seus presentes no final de ano. Ana Paula Locoseli falou ainda sobre as trocas de produtos essenciais, como fogão, geladeira e celular. Em caso de defeitos, o comerciante é obrigado a fazer a troca do produto imediatamente. A assessora da Fê Comércio também falou sobre o arrependimento, no caso de compras online. Veja. Nesse caso dos produtos essenciais, a gente tem uma regra do Código de Defesa do Consumidor que diz que tem que ser trocado imediatamente. Mas o que ocorre? Muito embora a lei diga imediatamente, ela não estipula o que são produtos essenciais. Mas a gente, então, vai para a jurisprudência, que a gente acompanha também, a Fê Comércio acompanha as decisões judiciais que existem sobre esse tema. E, no caso, a gente vê, por exemplo, que nem eu falei, um fogão. Você imagina, se eu comprar um fogão, vou ter que esperar 30 dias para arrumar, ou 90 dias, que vai ser o prazo que você vai levar ele com o produto com defeito. Então, é um produto que ele é considerado essencial. Por exemplo, um celular, um computador, uma geladeira. A gente tem visto, então, nesses casos efetivos, quando você compra aquele produto, você vai usar. Se ele já tiver algum problema, o comerciante é obrigado a imediatamente fazer a substituição desse produto. Outro ponto também que eu acho importante a gente destacar são em relação a vendas em loja física e pela internet. Porque as regras também são distintas. No caso das vendas pela internet, não existe essa questão de mera liberalidade da troca. Existe o direito de arrependimento. Então, se eu comprei o produto pela internet, ele chegar na minha casa e eu quiser trocar, o empresário é obrigado a trocar e ele não pode cobrar nenhum custo do consumidor. Então, também tem que, essas questões, elas têm que estar bem distintas. Aí, o consumidor, quando comprou na loja, é uma regra. E quando ele comprou pela internet, é aplicada outra regra. O aumento da licença maternidade e paternidade foi a maior tendência das empresas este ano em relação a benefícios oferecidos a seus funcionários. 49% deram um período maior de afastamento do que o garantido em legislação para as mães e 74% para os pais. Em segundo lugar, foram os benefícios focados em práticas esportivas, como o JimPass ou TotalPass. Este ano, o número de empresas que deram este benefício aos funcionários saltou para 64% contra 41% em 2022. E mesmo diante do cenário de elevação dos custos, com o benefício saúde, as empresas conseguiram implementar medidas para a redução dos gastos per capita em 10%. Esse é o resultado da pesquisa feita pela Lockton, corretora independente, que avalia os benefícios oferecidos pelas empresas. A edição 2023 contou com a participação de 577 empresas de mais de 12 setores diferentes nas regiões sudeste e sul do país. 51% das organizações participantes contam com mais de mil colaboradores e 57% delas possuem faturamento bruto anual superior a R$ 500 milhões. Com as férias escolares e crianças em casa, é possível oferecer lanches práticos, nutritivos e gostosos. Comida boa e saudável é o negócio da Bento Kids. Confira na reportagem de André Laje. Na entrada do empreendimento, o ambiente lúdico. Essa é a proposta da Bento Kids. Oferecer às crianças uma experiência que vai além de uma alimentação nutritiva. A ideia por aqui é que os pequenos possam comer bem e saudável. No cardápio, pães de batata recheados, biscoitos, bolos, entre outros alimentos ricos em proteínas e vegetais. Nós pensamos um belo cardápio para que os pais não precisem se preocupar com o lanche, seja da lancheira, seja no dia a dia, no final de semana, até no encontro com os amigos. Então ele não precisa pensar nesse lanche. A gente pensa esse lanche, traz ele bem nutritivo, gostoso e prático. Então você aquece e já pode disponibilizar, tanto para o consumo imediato como na lancheira. No momento que precisar, você tem sempre à mão um lanche nutritivo para o seu filho. A empresa surgiu em 2016. A partir da experiência da própria empresária, ela sentiu a necessidade de implementar uma alimentação de qualidade na vida dos filhos, que na época tinham 1 e 4 anos. E os produtos experimentados e aprovados pelos pequenos foram levados para outras crianças. A ideia sempre foi essa minha preocupação com a alimentação dos meus filhos. Então, à medida que eles foram crescendo, eu comecei a pensar em como promover para eles uma alimentação que fosse nutritiva e prática, porque eu sempre precisei da praticidade, eu sempre trabalhei. Então, quando eu me vi nessa situação e comecei a empreender nessa área, eu falei, eu preciso levar isso também para outros pais que têm essa mesma dor, que precisam de um lanche prático, rápido, bem pensado, nutritivo e gostoso. Com o objetivo de expandir a empresa, a Adriana decidiu abrir espaço para uma sociedade. Em 2020, a Juliana, que é nutricionista, investiu no negócio e também se tornou dona do empreendimento. Uma junção que triplicou o faturamento do negócio. E a gente investiu primeiramente em ficha técnica e padronização, com implantação de processos. Isso fez com que a gente tivesse um controle real de custos e aumento dos lucros. Além da linha para criançada, este ano a empresa começou a investir no público jovem. Esse hambúrguer, por exemplo, faz parte da expansão do cardápio. Ele contém um alto valor nutricional e é uma delícia. Hoje a gente tem uma linha que a gente começou a chamar de Tim, mas hoje a gente sabe que ela atende toda a família. Sem abrir mão do sabor, sem abrir mão do nosso DNA, que é enriquecer os produtos com vegetais, sem que as pessoas percebam. Então, tem produtos mais nutritivos. E agora tem tamanhos maiores e outros sabores também. E a gente tem o cheeseburger, a gente tem o cheddar, todos enriquecidos com pães de abóbora, pão enriquecido com melaço e cacau, o pão de batata com frango, que é o pão da vovó, o pão pizza, os croissants de queijo maiores, os cupcakes maiores, tudo isso sempre com essa pegada do enriquecido. Além do público presente nas duas lojas, as empreendedoras utilizam a internet para divulgar os produtos. Nas redes sociais, a empresa tem mais de 20 mil seguidores. Os pedidos podem ser feitos na página por meio de um link, onde consta um cardápio com todas as informações nutricionais dos alimentos. Por dia são atendidas mais de 40 pessoas, entre o público online e o que visita a loja. Treze bancos já aderiram ao projeto Celular Seguro. Ele foi lançado pelo governo semana passada para coibir o roubo de mais de 2.700 celulares por ano no país. O aplicativo desenvolvido pela Meta deve atender 150 milhões de pessoas. O novo aplicativo é uma plataforma que permite bloquear as funções do celular roubado, ou seja, o usuário bloqueia o aparelho com o e-mail, que é o código de identificação do celular, diretamente com a Anatel e o banco tomará uma ação preventiva automaticamente em relação à sua conta bancária. Para usar, o cidadão precisa ter o aplicativo Celular Seguro em seu telefone ou acessar o website com o seu login do gov.br. Depois, basta registrar um telefone de uma pessoa de confiança, que pode ser mais de uma, e aí no caso do telefone furtado, roubado ou perdido, é possível usar o aplicativo no celular da outra pessoa pré-cadastrada via website para denunciar o ocorrido. Automaticamente, a Anatel bloqueia seu aparelho pelo número do e-mail informado, assim o banco tomará as devidas providências. No próximo bloco, abertas as inscrições para empresas que desejam participar do novo ciclo do Brasil mais produtivo. Os detalhes daqui a pouco. Nós voltamos já já. 15 minutinhos para as 8 da manhã pelo horário de Brasília e você acompanha conosco a primeira edição do Jornal do Empreendedor. Olha, estão abertas as inscrições para empresas que desejam participar do novo ciclo do Brasil mais produtivo. Serão até seis meses de acompanhamento por um agente local de inovação nas modalidades Aliprodutividade e Alitransformação Digital. Isso facilitará o processo de mapeamento de problemas e implementação de uma solução, seja por meio da prototipagem de uma solução inovadora ou por meio da aquisição de uma ferramenta digital. As 23 mil empresas que concluíram a jornada do último ciclo do Aliprodutividade no primeiro semestre tiveram, em média, um aumento de 24,8% em produtividade e de 11% de faturamento. As inscrições podem ser feitas pelo site do SEBRAE. A inteligência artificial tem sido uma valiosa ferramenta para os empreendedores de qualquer porte. Ela pode automatizar tarefas repetitivas, melhorar o atendimento aos clientes e oferecer informações valiosas a partir da análise de dados. E o mais interessante é que esse recurso está disponível para empresas de pequeno e médio porte por meio do chat GPT. O sócio fundador e CEO da GIC Brasil, Ivan Fernandes, explica as funcionalidades da inteligência artificial. Muitas vezes as empresas precisam contratar especialistas. Então, ter um especialista contábil, um especialista em RH, um especialista em direito. E, na verdade, quando nós colocamos esse especialista do chat GPT para colocar as informações para dentro da empresa, nós conseguimos otimizar tempos, custo e ter uma riqueza muito grande de informações. O que acontece, muitas vezes, é que o empresário olha aquilo e fala assim, não tenho tempo de estudar ou de ver. Conforme o contexto que você vai dando àquilo ali, você consegue ricas informações ao qual, por exemplo, eu vou dar um recurso que a gente consegue colocar. Nós documentávamos informações e tomava, geralmente, uma semana para a gente fazer a documentação de um software. Com a implementação do chat GPT, a gente passou a fazer cerca de cinco documentações por dia. O mesmo profissional que fazia durante uma semana. Isso daí recorre a muitos negócios. Não a todas as empresas, obviamente, nem a todos os setores. Mas é muito proveitoso quando você sabe tirar proveito dela. Digamos que, em alguns pontos, a competitividade vai levar a algumas substituições. Mas, bem claro, é a diminuição de custo. Então, eu tenho uma área de RH na minha empresa. Ao invés de eu contratar muitas pessoas ou um estágio, eu consigo colocar uma capacitação melhor da pessoa e conseguir tirar proveito. Se vai ser em massa, na operação, não, não acredito. Então, um repositor continua sendo um repositor, um empresário, uma pessoa que faz cabelo, uma pessoa que tem um pet shop, continua sendo esse empresário. Agora, as informações que são mais repetitivas, que requerem ali uma compilação de dados mais automatizada, existe um grande risco. E eu diria para essas pessoas o quanto antes aprender a mexer com o chat GPT, para você ajustar ali algumas informações e extrair isso daí para que consiga ter uma prosperidade aí no seu trabalho. Mas, para os pequenos empresários, eu diria que é a chance e a oportunidade de conseguir crescer tendo diminuído o seu custo, ser extremamente competitivo. Olha, eu acredito que para o Brasil, devido às dificuldades naturais que nós temos de custos, impostos, informações, acredito que o chat GPT venha a prosperar e muito junto com os empresários, porque a gente vive fora da zona de conforto como empresário. E isso daí faz com que a gente fale, como eu posso substituir um custo? Como eu posso melhorar uma performance, atender melhor um cliente, dar uma melhor informação? Então, o chat GPT, ele pega essas informações e consegue trabalhar melhor essa experiência do cliente. Eu acredito que o empresário brasileiro é criativo, é disruptivo, e nos próximos anos eu vejo o empresário brasileiro utilizando muito melhor a ferramenta, extraindo informações e tendo essa competitividade muito acirrada, tanto nos mercados mais regionais, Então, desde uma cabeleireira, um veterinário, até nas grandes empresas que são setorizadas e precisam de uma qualidade melhor de serviços para o serviço do cliente interno. A MacCampus Comunidade, plataforma educacional online da Arcos Dourados, operadora do McDonald's, vai oferecer em 2024 quatro cursos gratuitos para quem deseja empreender. Os cursos são de negociação e influência, empreendedorismo, inovação para o resultado e marketing digital. Os cursos são oferecidos gratuitamente online, na plataforma, e qualquer pessoa acima de 16 anos está apta a realizá-los. As informações dos cursos podem ser obtidas no site receitadofuturo.com.br barra cursos traço lives. Ela é uma das estrelas das festas de fim de ano e uma aposta do Campo Gaúcho, onde é cultivada em 30% dos municípios do Rio Grande do Sul. Estamos falando da Noz Pecã, produto nacional que está caindo no gosto do consumidor. Os frutinhos já estão nascendo. A colheita das nozes Pecã, tradicional ingrediente das ceias de fim de ano, é no outono. A Rosane e o Davi têm a produção há 16 anos, na zona rural de Porto Alegre. Mas os cuidados com as árvores duram o ano inteiro. A gente cuida, a gente se preocupa, a gente fica ligado nelas o tempo todo, se está tudo certo. O casal tem 115 nogueiras que garantem uma tonelada e meia de noz por ano. O Brasil é o quarto produtor do mundo. O Brasil tem atualmente 7 mil hectares de pomares produtivos de Noz Pecã. 70% aqui no Rio Grande do Sul. Essas árvores levam em média 7 anos para atingir a maturidade e dar início à colheita. A área de pomares produtivos deve chegar a 10 mil hectares em 2030. aumentando a oferta do produto nacional. Queremos que cada vez mais a Pecã brasileira se estabeleça como um produto nacional conhecido e consumido. 92% das nozes brasileiras são consumidas no mercado interno. E além de benefícios para a saúde, elas ainda são versáteis para preparação e consumo. Podem ser utilizadas em receitas salgadas, em receitas doces, comidas in natura. Então, elas te dão mil possibilidades. E festa de final de ano é nozes, né? Tu tem que ter nozes na mesa, né? E o município de Caparaó, distante 280 quilômetros de Vila Velha, no Espírito Santo, entra no mapa dos cafés mais prestigiados do mundo com selo de indicação geográfica. O reconhecimento do INPI ajuda a incluir o produto no mercado. O repórter Márcio Fontenelle esteve no local e mostra agora pra gente. Esses grãos são o orgulho da região de Caparaó, no interior do Espírito Santo. De sabor suave e aroma intenso, o café arábica é destaque em quantidade e qualidade. Tanto que conquistou o registro inédito de indicação geográfica na categoria de denominação de origem, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A Cristina é uma das cultivadoras desse tipo de café. Empreendedora nata, já que também atua em outros tipos de negócio, ela viu nas sementes a oportunidade de se tornar ainda maior. Por incentivo da Incapé, em 2012, incentivou que a gente participasse de um concurso. E aí nós fomos participar, mas com o café Conilon. Bom, a gente conseguiu uma premiação em primeiro lugar no Estado do Espírito Santo em 2012. Aí falamos, se a gente conseguiu aqui, a gente consegue no Arábica também. Aí nós começamos a fazer cursos, procurar seminários e também melhorar o processo com o Arábica e fomos escolhendo os nossos talhões. Até que a gente, em 2015, teve o primeiro concurso municipal e a gente foi participar. A gente ficou nas duas categorias, CD e natural, premiado em primeiro lugar. Para isso, não poupou investimentos no processo de plantação, colheita e preparo do café. Então a gente foi fazendo a escolha, né, dos talhões, e daí a gente começou a fazer a coleta seletiva, todo um cuidado para esse grão chegar no terreiro suspenso da melhor forma possível. atentando pela questão da secagem, dos grãos, o armazenamento e daí a gente leva para o G-Grader fazer a análise sensorial desse café. Daí a gente chegou no resultado dos melhores cafés que a gente produz na propriedade. Assim como Cristina, outros produtores já usam o selo IG para agregar valor na venda dos grãos e do pó. 64 deles fazem parte da Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Caparaó, que ajuda na obtenção do certificado. Além do diagnóstico e além da consultoria do dossiê, nós temos também várias capacitações dos produtores junto com o Sebrae. Nós temos também, por exemplo, consultoria de finança, a parte financeira do produtor para saber o custo de produção. Nós temos também, fizemos dois brandings, fizemos um branding da região. Então hoje em dia, quando nós falamos da essência da nossa região, a essência do nosso café, da questão da narrativa do café, nós utilizamos muito desse brand. Os critérios são rigorosos, mas a prova de que o esforço vale a pena está na parede de prêmios de Denival Miranda. Esse ano, o produtor levou mais um, nada mais e nada menos, campeão do café do ano 2023. Desde 2010, ele aposta nos grãos especiais. Comecei a iniciar o planejamento da colega de 2010 e encontrei um amigo que ele falou assim, eu contei para ele da nossa dificuldade financeira e aí ele falou assim, você já pensou em participar de concurso, fazer café de qualidade? Com muitas dificuldades, a gente não tinha estrutura, não tinha conhecimento, que nem eu falei, produzimos um lote de café e colocamos no concurso e ficamos em quarto lugar na região aqui do Caparaó. Então, depois de cinco anos de estudo, tentando conhecer aonde já tinham café de qualidade, quais eram as condições que eles tinham, climática, o que eles faziam, se a gente, se a nossa altitude era favorável ou não, tudo isso estava mostrando que era possível a gente fazer café de qualidade. Além do título, ele sabe que o certificado de indicação geográfica faz toda a diferença na embalagem dos produtos. O café, ele está sendo muito valorizado nessa questão da origem. O café que tem a cara do produtor, que tem a cara da região e a indicação geográfica veio para confirmar, porque ele vem atestar junto com os cafés da nossa região, que ele tem uma qualidade única, própria, da nossa região. O reconhecimento do selo IG para a região de Caparaó começou em 2019 e só foi concluído dois anos depois, em 2021. Todo o processo, desde a documentação até a criação da logo, foi acompanhado pelo SEBRAE, que hoje faz ações de capacitação para os produtores utilizarem o certificado da forma correta. A gente trabalha com a gestão da governança, então a gente faz capacitações orientadas para a governança da indicação geográfica. Nós também atuamos com acessibilidade ao mercado, então nós partilhamos de feira, nós também fomentamos rodadas de negócio. com a indicação geográfica, o café arábica do Caparaó assume seu merecido lugar entre os produtos mais distintos e prestigiados do mundo. Uma verdadeira celebração de tradição e autenticidade. O selo, ele conta um pouco dessa história quando a gente rastreia o QR Code. Conhecer melhor a propriedade, conhecer qual é o método, saber um pouco até da pontuação do sensorial que aquele café tem. A gente já está em busca de, no futuro também, estar colocando no sítio equipamentos para a gente fazer o re-benefício para a gente estar ofertando maior quantidade de café com a qualidade, sempre manter a qualidade de ponta e aí a gente precisa então de equipamentos. Então a gente já está, isso está dentro dos nossos projetos, a gente já está começando a dar andamento a isso, porque a gente vê que é um caminho sem volta, a gente está muito feliz com tudo isso e a gente quer, inclusive, que a região cresça junto com a gente. Muito bem, o Jornal do Empreendedor fica por aqui com imagens do céu de Brasília e hoje amanheceu com muita chuva e previsão de garoa até às 3 da tarde. A temperatura no momento é de 23 graus. Nos encontramos novamente às 11h30 da manhã na próxima edição. Eu e minha equipe esperamos por você. Até mais! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri